10h54, bom dia. Manhã de tristeza para os torcedores do Palmeiras. O título do Mundial Interclubes ficou com os ingleses. Palmeirense já estavam prontos para comemorar o título inédito do Verdão, mas tiveram que voltar para casa mais cedo. Os nossos repórteres vão mostrar como foi esta manhã de esperanças e de decepção para os torcedores aqui da capital. E a repórter Monalisa Perrone sobrevoa neste momento a grande São Paulo. Monalisa. Mariana, alguns torcedores do Palmeiras mais exaltados provocaram agora há pouco confusão e quebra-quebra numa composição do metrô na estação Barra Funda. E na avenida Sapopemba, na zona leste, corintianos e palmeirenses entraram em confronto. Teve até tiro e bomba de fabricação caseira. Mariana. E a caravana do SPTV 2000 está hoje na cidade de Pirapora do Bom Jesus. O SPTV começa logo depois do Globo Esporte. Até já. Olha, eu nunca me interessei por essa coisa de computador, internet. Sempre achei demais, mas meio complicado. Até que um dia eu conheci a América Online, a maior do mundo nessa história de internet. É tão bem feito, tão fácil de usar, que não tem nada a ver com o que eu já tinha visto. Experimente a América Online. Primeiro mês é grátis. Eu consegui. Você consegue. Agora no Brasil. América Online. A maior, porque é a melhor. Proteção que refresca. Proteção que refresca. Sorriso, 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 sorriso. Tentes brancos, refrescantes. Sorriso, sorriso, sorriso. Abra um sorriso refrescante. One, fire! Estação Espacial Internacional em exposição na 4ª Bienal de Arquitetura a partir de 20 de novembro no Pavilhão Bienal em São Paulo. Apoio Rede Globo e Bienal de Arquitetura. Patrocínio exclusivo. Intelig. Um jeito novo de fazer telecomunicações. Ronald McDonald está preparando o Natal de sua turma. As surpresas de Natal? Caixinhas da turma que viram enfeites. Peça McLanche Feliz. Colecione e decore sua árvore. McLanche Feliz. Feliz Natal. Xuxa 2000. Já venda. É som livre. Pois é, termina para o Palmeiras o sonho do Campeonato Mundial em Tóquio. Um gol de Kim no primeiro tempo garantiu o título ao Manchester United. Daqui a pouco, 15 para o meio-dia no Globo Esporte, você vai ver também as semifinais do Brasileirão. O milagreiro Dida garante e quer jogar contra o São Paulo. Estou recuperando e se Deus quiser, domingo estarei em campo. Espero você, 15 para o meio-dia e logo depois do SPTV. Até já.